Olá pessoas maravilhosas do universo da beleza, meu nome é Karen Cristina, eu sou cabeleireira, sejam muito bem vindos ao meu canal Ateliê de Beleza, aqui você encontra dicas para aperfeiçoar o seu trabalho, então já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho para ativar as notificações, já deixa seu like clicando no joinha e não deixe de compartilhar com seus contatos, nesse vídeo eu quero falar sobre o que você deve fazer quando a progressiva não alisar, seja com você ou quando a cliente vier de outro salão, de outro profissional com essa queixa, o meu cabelo não alisou, eu fiz a progressiva e não pegou, e tem também aquelas clientes que tentam alisar em casa, compram os produtos na internet, as vezes não tem o equipamento adequado, tentam alisar em casa e acabam se frustrando, a primeira coisa que você precisa analisar é se o cabelo está saudável para passar por uma nova química, se ele está poroso, se ele está ressecado, se ele está quebradiço, pode acontecer do cabelo ficar fragilizado por conta de altas temperaturas, por conta do produto que foi usado, então é importantíssimo fazer uma análise minuciosa do fio, principalmente se o alisamento está recente, tá? Aqui eu já quero chegar no segundo ponto, qual é o intervalo correto para fazer o retoque do alisamento que não pegou, não existe uma regra, o ideal é o cabelo estar saudável, mas eu aconselho você fazer esse retoque no prazo de 30 dias, porque com 30 dias, alguns cabelos já tem uma quantidade significativa de raiz crescida, e aí não será um retoque do trabalho que não foi bem sucedido, não será um retoque do cabelo que não foi alisado, aí você já vai estar fazendo um retoque de raiz também do cabelo crescido, então não ultrapasse esse prazo de 30 dias, é assim que eu procedo no meu salão. Então depois de avaliar a saúde do fio, se você está no prazo de 30 dias do alisamento, então você faz uma higienização, nesse caso eu higienizei com shampoo anti-resíduo da lisoplastia, e faça também um tratamento pré-química, é muito importante você priorizar o tratamento pré-química nesses casos de retoque, e se haver necessidade de fazer mais que um tratamento, de montar um protocolo para sua cliente, faça isso, às vezes você precisa fazer uma ou duas sessões de tratamento, hidratação, nutrição, para controlar ressecamento, porosidade, então é importante também você ter essa conversa com a sua cliente, de acordo com a análise da fibra que você fizer do cabelo dela, certo? Nesse cabelo eu escolhi trabalhar com a vegana progressiva sem formol da Rivena, esse alisamento é um alisamento sensacional, ele me promove bastante alinhamento, é um produto que já no momento da aplicação, ele já alinha por completo a fibra, ela tem uma consistência bem cremosa, e ela tem óleo de macadâmia e óleo de semente de uva na composição, que são ativos que vão ajudar a tratar da fibra durante o tempo de pausa, para contribuir para o efeito liso, então tem muita qualidade nas questões dos ativos de tratamento, e promove também bastante alinhamento, é um produto super seguro, é compatível com todas as progressivas, sem formol e com formol, para as outras químicas e também para progressivas, eu sempre recomendo o teste de mecha, inclusive quando você for fazer reaplicação, retoques de alisamentos que não pegou, se não foi no seu salão, se foi feito com produtos que você não conhece, sempre faça o teste de mecha, já tem outros vídeos aqui no canal, mostrando os resultados dos produtos Rivena, os meus trabalhos com os produtos Rivena, então clica no card aqui em cima, para maratonar a playlist Rivena, faz aí um Karen Flix, para você conhecer os produtos, que são maravilhosos, nesse cabelo eu deixei o tempo de pausa de uma hora, por conta da espessura do fio, então na sua cliente você vai deixar o tempo de pausa, de acordo com a espessura do fio do cabelo dela, quanto mais grosso for o cabelo, maior o tempo de pausa, quanto mais fino for o cabelo, menor o tempo de pausa, eu enxaguei todo o produto, toda progressiva do cabelo, somente com água, já na cadeira eu apliquei o lançamento da Rivena, sensacional, finish hair, super cheiroso, que tem uma textura líquida, leitosa, que não pesa nos fios, ele tem na composição a manteiga de karité, o óleo do coco, o óleo do trigo, o óleo da semente de uva, ele é super hidratante, promove a proteção térmica, tem a proteção solar, então sempre proteja o cabelo do desgaste térmico, porque o cabelo acabou de passar por uma química e a gente tem que proteger os fios de uma nova agressão, que a gente vai fazer com a prancha novamente. Outra dica que eu quero passar, nesse caso de retoque da progressiva que não alisou, é uma dica a respeito da aplicação do produto, quando a cliente vem de outro salão, que eu não conheço o produto que foi aplicado nela, eu sempre passo o meu produto, a minha progressiva em todo o cabelo, por mais que no caso dessa cliente, tinha algumas partes que estavam lisas, outras partes que não estavam, eu prefiro sempre passar em todo o cabelo o meu produto, eu fiz o teste de mecha, fiz uma boa avaliação da fibra, verifiquei que o cabelo estava saudável, então eu optei por fazer em todo o cabelo novamente, para que o cabelo ficasse liso, assim como pranchamento, eu sempre prancho todo o cabelo também, se o cabelo está saudável para passar pela pressão térmica, nesse caso eu usei a minha prancha Lise Supreme, na temperatura de 450 graus Fahrenheit, que foi a temperatura adequada para esse cabelo, que equivale a 230 graus Celsius, eu pranchei raiz, meio e pontas, buscando sempre o alinhamento, sempre o alisamento, raiz a 90 graus, comprimento e pontas a 0 graus, para manter a fibra do cabelo bem alinhada e deixar o liso por completo, se você tem interesse em adquirir qualquer produto Rivena, é só entrar no site oficial da marca, www.rivenaprofessional.com.br se você usar o meu cupom CAREN, você garante 7% de desconto nas suas comprinhas, e você também pode comprar na central de vendas do whatsapp, o ddd é 83991104508, e pelo whatsapp você também consegue utilizar o meu cupom, esse é o resultado final do cabelo, cabelo 100% liso escorrido, olha o antes como estava com várias partes que não estavam lisa, e a cliente saiu totalmente satisfeita e super feliz, eu espero que essas dicas tenham te ajudado, não deixe de me seguir também nas minhas outras redes sociais, vem ficar mais pertinho do meu dia a dia de trabalho, eu vou ficando por aqui, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!